A Graça e Paz do Nosso Senhor Jesus Cristo possa estar com todos vós esta manhã. Muito bom dia! É o nosso privilégio estarmos convosco cada dia e, acima de tudo, louvar o Nosso Senhor que nos concede esta graça maravilhosa de podermos acordar cada manhã. Amigos e irmãos em Cristo, meus queridos, mais uma meditação para a nossa reflexão hoje e para que possamos estar seguros na fé e no amor do Nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Pai e Deus Espírito Santo. Vamos orar para meditarmos. Amado Deus, Eterno Pai, santificado seja o Teu nome. Obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia. Estamos aqui vivos porque o Senhor quis o Seu propósito. Ainda o Senhor quer cumprir na nossa vida. Fique conosco, Pai, e damos entendimento da Tua Palavra e que o Teu Espírito nos guie a mente para a compreensão e fixação dos Teus propósitos, da Tua vontade na nossa vida. Suplicamos e agradecemos pela fé, em nome de Jesus. Amém. Que bom, mais uma vez. Então, meus amigos, antes de nós prosseguirmos para a nossa meditação, gostaria de apelar-te a fazer inscrição no nosso canal, compartilhar a mensagem, comentar e não esquecer de deixar o teu like, que é importante, porque assim mais pessoas poderão conhecer o trabalho que estamos fazendo. Contribua para o avanço da obra do Senhor. O tema de ontem que nós estudámos falou do Êxodo até Jesus, ou até a primeira vinda de Jesus. E nós vimos o tempo que levou desde o Êxodo até Cristo. E também vimos desde Adão até Jesus, quanto tempo o Senhor levou. Para nos mostrar que Deus nunca tem atraso nem antecipação. Tudo ocorre dentro do tempo, como diz Gálatas 4, verso 4. Vindo à plenitude dos tempos, Cristo foi enviado por seu Pai para resgatar-nos. O tema de hoje é desde a cruz até a segunda vinda. Vamos lá. Menos de seis semanas depois da ressurreição, Jesus tenta consolidar e lembrar os discípulos as suas últimas recomendações. Ordena-lhes que não se ausentem de Jerusalém, até que sejam batizados com o Espírito Santo. Atos capítulo 1, verso 4 e 5. Veja na descrição. E o que segue é um diálogo comovedor. Depois de Cristo recomendar-lhes a permanecer, vem um momento comovedor, com uma pergunta. Senhor, será agora que vais restaurar o reino de Israel? Perguntam os discípulos. Jesus, corrija-os. Não vos compete conhecer tempos ou épocas em que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Em vez de responder à questão dos discípulos, que Ele planeava fazer, em vez de responder à questão do que Ele planeava fazer, Jesus, voltando ao assunto anterior, diz para os seus discípulos o que Ele quer que eles façam. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Senhor, é agora que vais restaurar o reino? Não, não vos compete saber o tempo, mas vocês vão fazer algo até que eu venha. Vocês vão anunciar o Evangelho, vão receber o poder, vão ser testemunhas. Em essência, Jesus diz que eles não deveriam estar preocupados com a demora do reino. Mas, em vez disso, deveriam concentrar-se em cumprir a grande comissão. Ao vê-lo subir ao céu, os discípulos continuaram a não entender o significado das palavras de Jesus. Pareceu como se fosse, tá bem, tu vais, nós não sabemos quando é que vens, estás a nos mandar fazer trabalho, testemunhar, e aí, e depois? Queridos, foi então que dois anjos apareceram e deram alguma esperança sobre o estabelecimento do reino de Cristo. Este mesmo Jesus, que do vosso meio foi levado ao céu, voltará da mesma maneira como agora o viram subir. Verso 11 de capítulo 1 de Atos, na versão Bíblia para todos. Meus amigos, como já vimos antes, Paulo, Pedro e Tiago também esperavam ver Jesus regressar no seu tempo de vida. Tanto é que Paulo, lá em Tessalocense, afirma, nós que estaremos vivos, seremos transformados. Imagina a expectação, imagina a imagem, a vontade, o desejo, o anseio para que tudo pudesse acontecer nos seus dias. Mas é interessante que nós vemos que desde Adão, esta foi a expectativa e a esperança em todas as épocas da história do povo de Deus. Por que Deus permitiu que eles acreditassem que Jesus viria logo a seguir? Por que? Imaginemos o que teria acontecido ao entusiasmo dos discípulos para pregar o evangelho das pessoas da geração deles se Jesus lhes tivesse dito, Amigos, irão passar mais de dois mil anos até que eu volte. Não se preocupe com o tempo porque vai decorrer mais de dois mil anos. Pelo menos é isso que está acontecendo. Já passaram mais de dois mil anos que Jesus subiu ao céu. Imagine que Jesus tivesse dito isso. Mas até lá eu quero que vocês estejam muito ativos na pregação do evangelho por todo o mundo. Será que eles estariam ativos? Será que pregariam com tanto entusiasmo? Claro que eles iam ver eu não vou viver dois mil anos. Não irei permanecer aqui até Cristo vir. Olha. De certo que teriam ficado totalmente desolados ao saberem que Jesus iria esperar tanto tempo para voltar. Isso teria esmagado o seu entusiasmo e abalado a sua fé. Lembrei quando Daniel recebeu a visão do tempo que duraria até que o Messias viesse ele também ficou abalado. Ele ficou abalado. Em amor Jesus reservou para ele a perspectiva real porque havia outras razões. Quando o Salvador expirou na cruz os anjos nem mesmo nesse momento perceberam tudo quanto estavam envolvidos no grande conflito. Eles entenderam que Satanás é mau. Romperam o relacionamento definitivamente com Satanás. Isto é romperam uma afinidade que tinham com o inimigo ainda até aquele momento romperam completamente mas ainda não compreendiam o quão envolvido este plano esta história de grande conflito estaria no universo o quão grande qual é a dimensão do grande conflito. Era preciso que os seres celestiais continuassem a observar as consequências da rebelião de Satanás. Por isso eram necessários mais de dois mil anos de demonstração da história do pecado e perante isso elevemos nós amigos os olhos para o céu. O que Jesus nos pede é para nós continuarmos firmes e inabaláveis e digamos como disse o salmista em Salmos 119 verso 166 espero o Senhor na tua salvação enquanto isso cumpre os teus mandamentos o mandamento que o Senhor nos deu pregar o evangelho e louvamos a Deus porque em todas as épocas a expectativa da volta do Senhor foi boa para que o evangelho fosse pregar e alcançar muitos se houvesse uma data prescrita penso que a situação do mundo seria pior do que é sabe porquê? porque as pessoas estariam pecando propositalmente inclusive dentro da igreja sabe o dia que vai voltar Jesus mas não sabendo quando nós olhamos os acontecimentos os sinais preditos por Jesus isso nos desce na expectativa e com o desejo ordente de sairmos desta terra para um lugar onde nós viveremos em paz alegria felicidade sem pranto então nos dá entusiasmo de pregar de anunciar para que venha nossa libertação continuemos ansiosos pela vinda do Senhor mas meus amigos não preocupemos com o tempo porque vindo a plenitude do tempo Cristo voltará novamente a esta terra para nos levar para o seu reino que Deus nos abençoe vamos orar amado Deus obrigado Senhor porque tudo está no controle do nosso Pai celestial tudo está no controle da divindade ajuda-nos Senhor a continuar a anunciar o teu evangelho os sinais da tua volta nos indicam que o Senhor está brevemente voltando mas talvez tenhamos que ainda passar algum tempo aqui e enquanto isso que a nossa esperança não desfaleça assim como dos discípulos não desfaleceram fique conosco o dia de hoje guarda-nos para ti e livra-nos do mal e da tentação suplicamos e agradecemos pela fé no nome de Jesus amém um bom dia para ti continuação de um dia guiado pelo Espírito Santo e que o Senhor permaneça na sua vida durante este dia um grande abraço saudar a sua família amanhã estaremos aqui de volta neste canal o canal de esperança viva com esperança através de estudos bíblicos estudos proféticos meditações e reflexões neste canal amém